Quando eu era pequenino, tinha medo de trovão Mas meu pai me acalmava, me cantando uma canção Mas o tempo leva todo, e a canção levou embora Mesmo grande eu sinto medo, pois sou o pai agora Outro dia eu chorei, ao ouvir meu pai cantar Entou minha canção, pra minha filha descansar Ó Jesus, meu pai querido, vem salvar meu oscilado Nele tenho aprendido, como é bom poder te amar Meu Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão Mas que sejas mais que tudo, do meu lar o coração Minhas mãos tão pequeninas, foi meu pai que a juntou Me ensinando com carinho, uma prece ao Senhor A meu pai eu agradeço, por me dar para Jesus Quando passo por problemas, junto as mãos e vejo a luz Outro dia eu orei, pela fé meu pai sarou Eu apenas devolvi, o que ele me ensinou Ó Jesus, meu pai querido, vem salvar meu oscilado Nele tenho aprendido, como é bom poder te amar Meu Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão Mas que és o meu irmão Mas que sejas mais que tudo, do meu lar o coração Pois Jesus, meu pai querido, vem salvar meu oscilado Nele tenho aprendido, como é bom poder te amar Meu Jesus, meu Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão Mas que sejas mais que tudo, do meu lar o coração Mas que sejas mais que tudo, do meu lar o coração Amém.